Porque uma jovem de 26 anos foi assassinada por um adolescente de 16 anos, um jovem, perdão, no Parque das Flores, isso aqui na capital. Deixa eu chamar a Patrícia Piazza pra gente entender o que que teria acontecido, né? O menor de idade, inclusive, Patrícia, envolvido nesse crime, a polícia já sabe a motivação? Pois é, Nayara, mas um crime bárbaro, né? Como você disse, um jovem de 26 anos de idade que perdeu a vida pelas mãos de um menor de 16 anos de idade lá no Parque das Flores, em Goiânia. Segundo informações da polícia, eles teriam discutido ali a vítima, teria ofendido esse menor de idade, ofendido a mãe desse menor de idade, essa foi a justificativa, inclusive, do menor, e por isso ele acabou esfaqueando o Gabriel de Lima, Gabriel Felipe Lima Santana, que acabou não resistindo. Mas antes de morrer, ele conseguiu conversar com um amigo ali e contar quem teria cometido esse crime. Olha só, ele foi esfaqueado na rua, correu pra casa onde estava esse amigo, já ferido ali, pedindo por socorro, e conseguiu dizer a seguinte frase, foi o rapaz, foi o menino do cachorro. Esse amigo, então, foi procurado pela própria polícia, né? E contou essa história que o Gabriel passou pra ele. Eles, então, começaram a buscar ali por um vizinho que, de fato, tinha um cachorro ali, que tinha sido dada a referência. Nessa casa onde estava esse suspeito, tinha ali outras pessoas, e a polícia, então, apreendeu esse menor de 16 anos de idade, que confessou o crime e contou isso, que a vítima teria ofendido a mãe dele. A gente, inclusive, tem a fala desse menor. Vamos ouvir. Ele falou assim, esse cachorro aqui é gota, é gota a mãe, só chamar que vem. Aí eu, né? Aí subi, ele falou assim, ó, ele é medroso. Aí fui, vim em casa, botei uma faca e vim descendo. Aí ele estava descendo também, aí eu fui, falei assim com ele, ele foi, me falou um negócio lá, eu fui, passei uma dele. Aí ela foi, passei uma dele. Aí ele correu, ele foi pegar uma faca e meteu em mim, lá no escuro, eu vi uma nele também. Aí eu corri, só foi uma nas costas. Aí eu saí correndo, esse braço aqui, eu fui para o hospital. Eu falei assim, rapaz, o cara que eu furei, acho que ele estava vindo para o hospital também. No caso, você ficou lesionado também? Fiquei. Aí você foi no hospital lá e fizeram curativo? Fizeram. E aí? Aí eu falei assim, acho que o cara estava vindo para cá também, porque ele estava ferido. Aí depois você veio para cá? Aí eu vim para casa. Aí eu vim para casa. Pois é, Nayara, a gente vê uma discussão banal que acabou com a morte desse jovem de 26 anos de idade. E esse menor já tinha, inclusive, passagem, já tinha sido apreendido por outros motivos. A gente tem, inclusive, a entrevista fala da polícia militar e do delegado do caso. Vamos ver. O autor possui passagens por 155 e 121 tentado no estado do Maranhão. Diante dos fatos, o autor e a arma utilizada no crime foi apresentada na central de flagrante para as providências cabíveis. Havia ocorrido uma discussão entre ele e a vítima e que a vítima teria ofendido a genitora do autor. Isso que motivou o homicídio. O autor foi até a sua casa, o menor foi até a sua casa, pegou uma arma branca, uma faca, e veio adquirir os golpes na vítima, contando as imagens obtidas pela polícia militar. O menor foi autuado por homicídio, ato infracional análogo ao crime de homicídio, qualificado pelo motivo fútil. Agora vai ser levado para a DEPAI, vai ficar disposto, vai ficar internado, até a apresentação ao Ministério Público no próximo dia último. Que chocante, ele sai correndo atrás, muito pequeno, assim, diferença de idade a gente vê em relação à vítima, né?